Um problema que não é bom para ninguém. Já há algum tempo, moradores do residencial Morar Melhor têm tido que buscar soluções para burlar a falta de água que tem atingido o local. Já estamos com problemas há vários meses na questão da água. A água vem às 5 horas da manhã e ela encerra às 7 e meia da manhã. Ou seja, o período da manhã inteira fica sem água. Não tem como fazer almoço, não tem como lavar uma roupa. A água só vai retornar às 17 horas da tarde e quando é às 19 já acabou tudo. Ou seja, quando a gente chega do trabalho não tem mais água para a gente tomar banho. Então essa crise aí está se estendendo por muito tempo. Falaram que é por conta da crise hídrica, falaram que arrumaram os caminhões-pipa, mas eu nunca nem vi esses caminhões-pipa chegarem lá. Eu não sei como é que está acontecendo, se estão abastecendo somente a primeira etapa, eu moro na segunda etapa. Essa água não chega para a gente, está muito difícil de conviver ali porque não tem condição de viver sem água. Segundo a CAERD, alguns fatores impactam diretamente na falta de água que tem acontecido no residencial. São eles um sistema de distribuição antigo, a diminuição na capacidade de produção dos postos do local e também a falta de economia dos próprios moradores na hora do consumo. Especificamente a questão lá do residencial Morar Melhor, lá é um condomínio popular, que nós temos lá algumas dezenas de torres e são abastecidas por um único sistema de distribuição de água. Além disso, a água que vem de lá é através dos postos tubulares profundos, os postos semertesianos, que é comumente conhecido pela população. E não tem um sistema individualizado em cada torre, em cada bloco. Isso acaba dificultando muito a gestão da distribuição da água. Hoje, infelizmente, a maioria dos postos que nós temos lá perderam a capacidade de produção de 20% a 30%. Nós estamos tendo que complementar o abastecimento de água no Morar Melhor com a água que vem do nosso sistema central, do R1, a água que vem tratada do Rio Madeira, não a água dos postos. Então, os caminhões, nesse momento de crise hídrica, estão trabalhando de manhã, de tarde e à noite, e às vezes até na madrugada, para poder complementar o reservatório. Mas, infelizmente, ainda não está sendo suficiente, porque a demanda, o uso dessa água está sendo muito. As pessoas estão consumindo muita água e acaba atrapalhando a distribuição de água, principalmente no terceiro e no quarto andar. Ainda de acordo com a CAERD, a ideia é setorizar a distribuição de água no residencial, para que todos os moradores consigam ter acesso à água. Até lá, é importante lembrar, economizem. A gente só pede para que as pessoas realmente economizem água, porque esse momento de crise está muito preocupante. Até que o novo sistema de abastecimento esteja pronto, que vai vir água direto do Rio Madeira, não mais dos postos, ainda vai demorar. A previsão é até março do ano que vem. Então, vai demandar tempo e a gente espera muito a colaboração, a compreensão das pessoas. Eu sei que é difícil, muita gente não está recebendo água, estou recebendo dezenas de reclamações, mas, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo. Nós temos caminhões-pipa, cinco caminhões-pipa aqui na cidade. De tanto eles trabalharem de manhã, tarde, noite e madrugada, nós estamos... Três quebraram. Estamos com apenas dois, estamos aguardando a empresa, que loca para a gente, devolver os caminhões para que a gente consiga aumentar o número de distribuição através de caminhão-pipa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri